Você aprendeu o que pelo Big Unha? Aprendi a música Hey Jude com Caio, valeu! Para de bater, cara, aqui nesse negócio. Hey Jude, don't make it bad, take a sad song and make it bad. O que você tá rindo? Para de bater, cara. Re-member to lettering to your heart, then you can stop to make it better. Quer dizer que você ligou lá o post do Caio e aprendeu? Para de bater aqui, velho. Vai me machucar o negócio aqui. Beleza, eu aprendi com o Caio e o Batata me deu uma ajuda. Falou. Batata. Big Unha. Anel. A nova escola.